Quero me concentrar hoje em duas notícias que estão nos jornais e que, enfim, pra gente pensar a respeito do que elas dizem, do que elas indicam, né? A primeira delas é uma notícia de que ontem foi arquivado, após tramitar inutilmente por 14 anos, um processo em que o senador Romero Juca, presidente nacional do PMDB, que também é denunciado, apontado, envolvido em vários outros processos, tramitando em Brasília por seu foro privilegiado, e processos esses que remetem a vários atos de corrupção possíveis, enfim, apontados pelas investigações, depois de 14 anos, o Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito que apurava se Romero Juca recebeu propina em obras federais em Roraima, que é o seu estado, o seu reduto eleitoral. O Bernardo Mello Franco, a quem mandou um abraço hoje na sua coluna do Globo, faz uma retrospectiva desse inquérito, dizendo o seguinte, o senador não foi declarado nem culpado, nem inocente. E isso porque o crime hipotético prescreveu sem que ele nunca fosse julgado. Os privilégios de estar numa situação suspeita como essa e 14 anos depois ver o processo arquivado, o inquérito arquivado, sem que se discuta o mérito, sem que se discuta o fato, é consequência desse foro privilegiado, do qual o senador goza desde então. E o pedido de investigação contra ele foi protocolado em 2014, tendo como base gravações de um prefeito de uma determinada região de Roraima, dizendo que dividia com o Juca a propina recebida por obras com verbas federais naquele município. Registre-se que ao longo desse período, as investigações a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público também não parecem ter encontrado o popular batom na cueca. Mas alguma cueca se encontrou porque lá estava o prefeito indicando que a irregularidade acontecia. O que chama a atenção neste caso é o seu longo trânsito no Supremo sem que se tenha chegado a qualquer conclusão, repito, nem mesmo para declarar a inocência do notório político do PMDB. Em quase uma década e meia, a Polícia Federal não conseguiu sequer identificar o convênio que teria sido alvo da fraude citada pelo prefeito. O caso praticamente não evoluiu, diz Bernardo Mello Franco, além do ponto de partida, que é a gravação a que eu já me referi. O que me chama a atenção e que serve para a sequência do comentário é, ainda na coluna do Bernardo, dizendo o seguinte, que o ministro Gilmar Mendes, em abril de 2006, pediu vistas do inquérito. Notem que o inquérito começou em 2000 e a denúncia originária é de 2004. Em 2006, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do inquérito. Quanto tempo levou para ver o inquérito cuja vista pediu? Três anos para devolver o inquérito, devolver os autos e só o fez em fevereiro de 2009. Depois disso, o ministro ainda esperou até setembro de 2011, ou seja, mais dois anos, para pautar o julgamento da questão de ordem que ele mesmo havia levantado. Ou seja, em cinco anos destes 14, coube ao ministro Gilmar Mendes, com argumentos que certamente têm bom fundamento jurídico e administrativo, patinar com o processo que pretendia, ou com o inquérito que pretendia saber, afinal de contas, se Romero Juca esteve ou não recebendo, nesse caso, propinas resultantes de corrupção envolvendo verbas federais. Cinco anos nas mãos do ministro Gilmar Mendes, quer com pedido de vistas que demorou três anos para analisar, quer depois com mais dois anos em que já na presidência do Supremo, pelo que eu estou entendendo aí, não pautou o julgamento. Não sei se coube a ele fazê-lo, ainda como quem tinha vistas, ou já na presidência do Supremo, não entendi bem esse ponto. O fato é que Gilmar, destes 14 anos, responde por cinco, em que o processo simplesmente na gaveta ficou, na gaveta permaneceu. Repito, sem que se pudesse dizer sequer se Romero Juca era inocente. Não se avaliou se Romero Juca era inocente ou culpado, porque não se avaliou nada ao longo de 14 anos. Isto é o foro privilegiado, este é o ritmo do Supremo Tribunal Federal. E a outra notícia que tem a ver com esta é o próprio ministro Gilmar Mendes, hoje numa enorme e longa entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, em que ele desanca parte do Supremo, toda a forma como o Supremo está se comportando, a imprensa, a opinião pública. Ele fala coisas como, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal está vivendo uma bolivarianização, bolivarianização, bolivarianização invertida. Bolivarianização seria, usando aí o exemplo venezuelano, em que a política domina a justiça por nomeações ou cerceamentos e faz da justiça um braço de seus interesses de poder. Quando ele diz que isso não está acontecendo, que o que está acontecendo é o invertido, ele diz o seguinte, não tem um agente político hoje mandando no Supremo. Mas quem está mandando no Supremo, então? Ele diz, ora, há ministros do Supremo que estão abrindo mão, em outras palavras, de decidir com os olhos na justiça e tal, e decidindo de acordo com as ruas. Como ele mesmo afirma, nossa função não é ficar batendo palma para maluco dançar. Quem é o maluco, ministro Gilmar Mendes, segundo o entendimento que ele próprio coloca? É a opinião pública, que tem, é o homem da rua, as ruas, como ele diz, que tem pressionado pelas redes sociais e tudo mais, o Ministério Público tornar-se protagonista dos fatos e a imprensa atuando como caixa de ressonância do que o Ministério Público quer, do que o Ministério Público decide. O ministro ataca duramente o Ministério Público, diz que há uma espécie de associação deturpadora dos fatos e dos processos junto à imprensa, que a imprensa é a grande responsável, ele diz, referindo-se aos ataques que vêm sofrendo, que há uma grande responsabilidade da própria mídia. A mídia, num período recente, virou caixa de ressonância do Ministério Público Federal. Sei que a responsabilidade, nos ataques que ele vem sofrendo, é menos das pessoas que o atacam e mais de certa mídia. A mídia foi responsável por esse processo de fascismo que se desenvolveu. Eu já avisei a certos diretores de redação que se algo grave acontecer comigo, sei quem são os responsáveis. O Barão foi identificado. Então, o ministro sabe que é a mídia que é a grande culpada pelo que ele chama de um clima de boliviarização invertida do Supremo Tribunal Federal. Faz críticas muito contundentes aos ministros, seus colegas da corte, desqualificando mesmo, as decisões e a forma como atuam, sugerindo que eles seguiam, não pela justiça, não pelos autos, não pelo processo, mas por esta caixa de ressonância, ou pelos fatos que esta caixa de ressonância, que é a mídia, tem ecoado. E me parece, neste caso, que o tom do ministro, na crítica aos seus colegas, que ele não cita nominalmente, configuram algo que a ministra Carmen Lúcia há poucos dias classificou num discurso lá, num pronunciamento, como um desacato, uma agressão à justiça. O que é mais agressivo? O que mais desacata à justiça do que dizer que ministros do Supremo Tribunal Federal estão batendo palma para maluco dançar nas suas decisões? O ministro tem uma enorme aversão ao que possa também ser o entendimento da opinião pública em relação a determinados fatos. E eu concordo quando ele diz que o Supremo não pode ser apenas uma instância, porque é a Suprema, que ecoe a vontade popular. Porque, afinal de contas, como ele bem diz, se você perguntar para as pessoas hoje, nas ruas, o que elas querem em relação a quem comete crimes, elas dirão que querem a pena de morte. Eu entendo que o Supremo não pode ali estar alinhado a este tipo de sentimento das ruas. Mas, ministro, não precisa andar sempre na contramão. Não é um sentimento impróprio das ruas quando chamam atenção para determinadas atitudes e decisões suas, que são, aos olhos inclusive de seus pares, absurdas. Quando o senhor diz que seus pares agem batendo palma para maluco dançar, o senhor precisa perguntar o que seus pares acham que o senhor está fazendo dentro do próprio Supremo. O senhor não é uma figura que destoa dos demais pelo equilíbrio, pela ponderação ou pela isenção, pelo apartidarismo. O senhor está longe de ser uma figura vista por seus próprios pares como sendo uma figura exemplar daqueles valores que o senhor exalta nas suas entrevistas e nas suas defesas. A opinião pública não está cometendo nenhum desatino, nem está pedindo pena de morte, quando estranha que o senhor solte pessoas que são clientes de sua mulher no escritório de advocacia onde ela trabalha, ministro. Não há nenhuma irresponsabilidade da mídia e nenhum fascismo da mídia quando mostra que o senhor segurou por cinco anos, e para falar apenas desse, um processo que acaba de ser arquivado porque prescreveu o crime. E eu estou citando apenas o caso de hoje. Podíamos citar aí incontáveis. Então, ministro, me perdoe, mas essa tentativa beiçuda de ficar acima do nível em que o senhor está, que é o nível geral da justiça brasileira, é mais uma manobra que o senhor tenta para se colocar como uma referência de valores que, definitivamente, seus próprios pares não lhe atribuem. E eu não entendo por que dar ao senhor mais peso do que a eles. Nas palavras da ministra Carmen Lúcia, o que o senhor fez mais uma vez foi aquilo que ela abominou. O senhor desacatou e agrediu o próprio Supremo sem ter a coragem de dar os nomes aos bois. Por que o senhor não citou os ministros que estão ali fazendo isso de tão abominável a que o senhor se referiu na entrevista de Mônica Bergamo? A coragem podia ter dado um passo a mais, né? Vamos lá.